E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E hoje eu vou voltar a ver vídeos lá do canal do Renato Garcia Vocês pediram pra caramba pra ver esse vídeo aqui O Possuído E eu vou fazer, eu acho que vou fazer da mesma forma que eu tô fazendo com os vídeos do clone relacionados a hoje Eu vou tentar cortar um pouco pro vídeo não ficar muito longo E vocês também não ficarem tão cansados da minha cara feia aqui, entendeu? Então vamos lá gente 1, 2, 3 Saudade de Renato, tudo bom, mano? Hoje é uma lenda muito estranha, tá ligado? Eu recebi mais ou menos 6 mensagens sobre ela Ela fica próxima a Londrina Lógico, eu não posso falar onde fica, né? Mas ela fica próxima a Londrina E mano, eu cheguei lá, tem dois vizinhos do lado ali e cada um conta uma história E as 6 pessoas que me mandou, cada uma conta uma história Então eu vou contar mais ou menos a história ali que ficou, vamos dizer, mais igual com a outra Porque uns falam que o dono morreu, outros falam que os filhos estão brigando pelo terreno Tem várias histórias, mas eu vou contar a que mais bateu 3 pessoas falaram algo similar Então é uma casa muito antiga, era de um alemão que morava ali com seus filhos E mano, essa casa tinha sintomas paranormais, vamos dizer Móveis rangendo, móveis se mexendo, luzes piscando Energia acabava com frequência Como ela fica no meio do mato Tipo assim, coisas estranhas acontecendo ali no mato Gritos pra fora da casa, gritos dentro da casa E como é uma casa que dizem que tem muitas passagens secretas Algo ficava em casa com passagens secretas Sendo que não cabe nenhuma pessoa de pé E ficava alguém pisando fundo lá E nisso os filhos foram embora porque não aguentavam mais aquilo Os filhos cresceram e não aguentavam mais aquilo Foram embora E esse tal alemão ficou sozinho lá Dizem que ele chamou até padres, pessoas que mexem com coisas anormais Dizem que quando ele entrou na casa, sentiu a casa tão pesada que foram embora Não se tratava de espírito e nem de algum fantasma assim E sim de um demônio que morava no sótão dessa casa ou no teto Ele não sabia dizer, mas ele morava entre os dois Então mano, o alemão tipo assim Mano, eu moro aqui há anos, nunca aconteceu nada Sempre morei com meus filhos e só são barulhos E algumas peças se mexendo Mas ele até então tava buscando um meio de ajuda E ninguém conseguia ajudar ele, tá ligado galera? E mano, nem todo mundo que entrava na casa não queria ficar na casa Porque era muito pesada Era coisa de demônio Eu particularmente nunca vi esses bagulhos de demônio na minha vida Nunca aconteceu, graças a Deus Então é a primeira vez que eu tô indo numa casa que realmente Dizem que mora um demônio lá até hoje Enfim, eu nem terminei de te contar a história E mano, esse cara foi achado morto lá Dizem que ele se matou Mas mano, dizem que ele era um cara bem de vida Ele tinha terreno, ele tinha tudo Ele era um cara bem de vida e se matou do nada, tá ligado? Isso é mais gravado do que você imagina Ele foi possuído Um dizem que ele entrou em depressão por causa dos filhos Então tipo assim, é que nem eu falei Essa não é uma história fixa Tem várias histórias Uns só falam que ele morava lá e os filhos foram embora e ele morreu Outros falam que eles foram embora porque eles eram muito ricos e deixaram a casa lá E três falaram dessa história De que um demônio mora nessa casa E que ninguém consegue ficar uma noite lá Não consegue ficar cinco minutos de noite lá Porque o bagulho é louco Já aconteceu de outras equipes filmarem lá Mas eu não achei nenhuma filmagem dessa casa Que eu saiba E a gente é o primeiro Os primeiros aí de noite Porque eu conversei com os caseiros lá E falou, véi, que só gravaram de dia Mas de dia é fácil, mano Vamos de madrugada Vamos três horas da manhã Vai ver como que é Já deixa o like aí Se você quer que continue com essa dor Com força E é nóis Tamo junto Tô com medo Ó, cara Eu nunca vi o Paulo com medo É a primeira vez Olha isso, véi A casa é foda, mano A casa é tensa Tá bem tenso Ó Pertinho da casa já Vai na frente Vamos circular ela pra ver como que ela é ainda Vai que mora algum morador de rua aí Ué, como é que tem plantação aí? Nossa, mano A casa é muito Mano, isso tá parecendo plantação, véi Tipo Uma horta Tá parecendo uma horta Isso aí tá parecendo uma horta Porque tipo As plantas estão em fila assim Não, não entra agora não Vai na frente aí Vocês vão entrar pelo buraquinho aí Vem Ah tá, não cabe não Nossa, tem várias passagens Tem alguém no mato Obviamente que ninguém vai responder Tem alguém no mato, não é feche Óbvio que ninguém vai falar nada Já tá falhando, mano Não, tá fechado Arruma essa porra, ué Vocês não vão entrar não, fi Tá porra, tem um poço, mano Nossa, uma fundura Caralho, é fundo pra caramba mesmo, mano Não, 20 não chega não, véi Não chega uns 20 metros, não É uns 10, 12 aí Aqui, ó Aqui, ó Pessoal, pedra grande Cadê o aparelho? Pessoal, pedra grande Tem alguma coisa no bordo Vai tacar carona aqui já Só contar Um, dois É, 20 metros Dois segundos em cada livre São 20 metros mesmo Fisicamente falando Mas não foram dois segundos Foi tipo um segundo Um segundo mais ou menos, véi Tem alguém aí? Mano, tem uma escada que sobe Quero saber se vocês vão entrar, mano Tô ouvindo? Tô ouvindo? É embaixo É embaixo Parece que é em cima, mano Acho que é embaixo Parece que foi em cima Pra mim pareceu ser em cima Ô Roma É embaixo ou é em cima? Não sei, ó Tem alguém aí na casa? É embaixo, véi Eu acho que é em cima, hein Eu tô escutando em cima, mano Nossa, véi Ô Roma Você tá corradinho aí? Tive uma ideia Liga ali Frequency mode Teste, teste Teste, teste 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 Ô Roma Fala o seguinte Você desce E nós sobe Demorou? Beleza Pera aí Não, beleza Eu acho que é em cima, véi Tá de boa aí, Roma? Descendo aqui já Qualquer coisa você vai falando Como que tá aí embaixo, beleza? Beleza Beleza É a parte de cima Já já é o sótão Mano Aqui em cima Aparentemente Tem várias entradas Vem, tá meio O clima Meio estranho Meio frio aqui embaixo, véi Aqui Mano Cuidado Tá Ô tio É, aqui em cima Tá calor, mano Mano Tá um frio, véi Tá estranho aqui embaixo, véi Acho que é lá embaixo É lá embaixo Que bateram Pera aí Que a gente já vai dar assistência aí Vamos separar, mano Bem rápido, véi Tá estranho aqui Olha aí os quartos Tem quarto aí O que que tem aí? Véi, tem uns lugares aqui Que eu tô vendo aqui Que sai pra fora E tem uns lugares aqui Mas tá muito estranho, véi Tá um clima muito estranho Relaxa, relaxa Olha esse barulho Tô escutando, tô escutando Pera aí Tem um barulho aqui em cima, Roma Segura aí Vocês vão atrás mesmo, mano? Silêncio Aliás, aqui ele me dá um jumpscare Quer ver? Pera aí, pera aí Vou tomar jumpscare Quer ver? Já tô até... Aí, ó Porra é essa? Tem dois filhotes de urubu Tem dois filhotes de urubu Aqui em cima Tem um ninho Véi, tá muito estranho, mano Mano, tem dois filhotes de urubu aqui, véi Larga esses bichos aí, véi Vai ajudar o Roma Cadê os pais? Cuidado, mano Mano, o caso aqui tem ninho de urubu Não é bom É sinal de demônio, véi Tô me descendo aí Ô Roma, tem várias passagens aqui em cima, mano E aí embaixo? Várias passagens mesmo Vem, aquilo era pra um monte de lugar, véi Porra é essa, mano? Não vai descer, não vai descer Como tá aí? Olha, mano Qualquer coisa que tá ali Mas não tem nela, véi Tá estranho Olha aí, mano Ó o bagulho, a casa é tão antiga Tem? Roma, peraí Roma? Roma? Tô ficando ansioso aqui, bicho Com medo de aparecer alguma coisa Toma um puta no susto A frequência tá boa, mano Peraí Mano Ali tinha outra passagem pra lá Dá uma olhadinha pra mim Vou descer lá ver o Roma Ô Roma, tô descendo aí Roma Tô quase na porta Roma Tô nervoso, véi Tô muito nervoso Onde que é o bagulho? Eu não tô achando a porta, mano Ô Roma, tô aqui na porta já Ô Roma Roma Vai ter que descer Pode descer? Você tá aí embaixo? Roma Que que é isso? Oxi Ô povo Ô Roma Ô gente Ai, velho Ô Roma Ô Ô Ô Paulo Que que é isso, mano? Mano, peraí O que que tá acontecendo, mano? E a arma tira o que? Diz que era de verdade? Bom, vocês devem ter percebido a câmera Perdeu o áudio Então eu vou legendar aqui pra vocês o que tava acontecendo Porque eu tava lá, né? Aí os caras começam a empurrar ele Porque ele não tava se sentindo bem, né, mano? Tava tirando ele perto do porão E o porão tava uma bateção lá no fundo demais Tava muita bateção Vocês não tem ideia E o Roma nessa hora, mano Tipo, ele tava confuso Os onzos Não tava falando nada com nada Aí Eu desesperado, velho Com dor no peito E vamos descer no porão Pra ver o que que pode ser E a bateção no fundo Tava forte Essa arma atirava o que, velho? Comecei a escada Com medo, né, mano? E, mano, a primeira coisa é o cheiro, velho E as pegadas no chão que eu começo a reparar Tinha muita pegada no chão Muita mesmo Né? Ó o radinho dele aí no chão, ó Olha aí, ó Ó, muita pegada Ó lá o tanto de pegada no chão E as bateção começou a ir pra cima Aí o Roma, cadê o Roma? Os caras já foram lá ver lá em cima O que que podia ser E, mano, olha isso aí A gente já decidiu subir Não ficar muito aí Porque se aconteceu algo com o Roma Né? A gente não podia ficar ali Então subimos aí pra socorrer o Roma de novo E tava subindo, pá Já faz uma semana que eu já gravei isso daí Tá, galera? Antes que cês Aí eu tiro o capacete Porque a falta de ar tava muito no peito Tá ligado? Ó, tava uma dor no peito muito grande Tocino Até chega a me agachar, mano Porque eu não acreditei o que aconteceu A arma não atirava de verdade? Atira o que? Chumbinho? Tava tosindo demais Né? Pra quem não sabe A arma O estilo dela É de sal grosso, tá, galera? Então Mas mesmo assim Quando pegou Doeu demais Foi um baque forte Nunca tinha levado assim Foi um baque muito forte mesmo Então a gente aí Tava sem entender nada Absolutamente nada, galera Nada mesmo E a gente foi até o Roma Pra ver o que aconteceu Por que ele tinha atirado em mim A gente perguntava Ele não falava nada com nada A gente deixou ele lá fora da casa Evitando na casa Aí ele tava sentado aí no chão Não sabia dizer nada E eu perguntando pra ele Por que ele atirou em mim E ele não falava nada com nada, galera Nada Então é isso aí, rapaziada Eu não tenho mais o que falar Esse foi o Caçador Sei que você é alvo de muitos Hates Por causa de usar arma Nos Caçador E agora eu me machuquei Mas mano É isso aí A única coisa que eu peço Deixa o like Deixa o seu comentário E o que você achou E precisa tomar cuidado, galera Porque isso aí é coisa séria O Roma tava nessa hora Passando mal Com muita dor de cabeça E ele fala Que ele não entrou na casa Ele confirma Que ele não entrou na casa Em nenhum momento Não entrou Em nenhum momento na casa E tava muito confuso Eu tô confuso Eu tô confuso A gente ficou confuso, mano Porque, mano O que aconteceu? Então é isso aí Não tenho o que falar É... É isso aí mesmo Deixa seu like aí Mano, se você quer Que a gente continue O... O... O quadro Deixa seu like agora Vamos bater mais de 100 mil likes aqui Vamos bater essa... Essa meta Porque vocês viram que não é fácil Beleza? Até o próximo vídeo Sem mais Então, galera Só queria lembrar Que essa lenda Só foi pro ar Porque Teve a votação no Instagram E foi um recorde de comentário Então, meu Instagram tá aqui Se você Tem um Instagram Segue eu lá Porque sempre vai ter votação De caçador Né? Então, ela só Essa lenda só tá no ar Por causa dessa votação Então, vai lá Fica sempre esperto nas votações Pra você ajudar Caso precisar E... Gostaria também De que você Arrebentasse o like Porque É... Depois dessa lenda A gente foi pra outra, galera Tá? A gente deixou o home em casa A gente foi pra outra lenda E eu também Tinha assim Tô meio assim de postar Mas vou postar Lógico Mas Deixa um monte de like Pra ver se vocês estão curtindo mesmo Se não Deixa pra lá E tamo junto Beleza? É nóis Até o próximo vídeo Valeu Tamo junto Ah, só queria dar um recadinho Tá, galera? Esqueci até de falar Mas eu tô bem Beleza? Tô muito bem Já passou uma semana Já tô tranquilo O Roma também já tá de boa E tamo junto Mano, velho É por essas coisas que eu falo Pra não mexer Com isso, entendeu? Pra não ir atrás Pra não acontecer essas coisas Tipo Muita gente provavelmente deve estar falando Que é fake Que foi montagem Deixa eu ver aqui nesses comentários Pera aí Calma aí Calma aí Deixa eu ver se tem Alguém falando merda aqui nos comentários Não, não tem ninguém falando merda nos comentários Não, não tem ninguém falando merda nos comentários Pelo menos entre os em destaque Isso é algo Tipo de se elogiar e tal Porque tipo no YouTube hoje, né O pessoal adora falar merda Adora criticar e tal E desse pessoal que critica Que faz isso E ninguém tem coragem de ir lá mesmo Como eles tão fazendo Como eles tão indo Na hora que eles tão indo Pra fazer o que eles tão fazendo Eu já falei aqui várias vezes Que tipo Nunca seria capaz De fazer algo do tipo Eu vi que o Kelvin e a Laura Tipo Tavam dispostos Por acaso De rolar Tipo Tentar fazer alguma coisa assim Mas nem fudendo Mas nem com todo o dinheiro do mundo Eu ia me sujeitar a uma parada dessa Não Mas de jeito nenhum Bom galera E não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilhar ele com seus amigos Beleza? Muito obrigado Mas é isso Por ter assistido esse vídeo até aqui Bem aqui tem um botãozinho Pra você se inscrever no canal Se você não é inscrito ainda Aqui tem um botão Pra você se inscrever no canal de games E aqui embaixo Tem dois vídeos Se você gostaria que você assistisse Espero que vocês tenham gostado Da minha reação Thank you E até o próximo vídeo